Música A Comissão de Valores Mobiliários apresentou uma nova norma de financiamento coletivo para pequenas empresas durante reunião do Fórum de Desenvolvimento do Estado no auditório da Alerj. A regulamentação pode alavancar a criação de novos negócios, já que permite que sociedades empresariais de pequeno porte, com receita anual de até 10 milhões de reais, possam captar recursos pela internet com menos burocracia e custos mais baixos. A Ação 58 procurou alcançar esse papel de desenvolvimento de negócios de inovação, de pequenos negócios, que tem muitas vezes dificuldade de captação direta através de crédito, e também oferecendo a possibilidade dos investidores participarem desses negócios empreendedores. E nós acreditamos que essa norma vai permitir um desenvolvimento sustentável desse mercado. Entendendo também qual o papel da CVM e essa norma que foi estabelecida, publicada sobre o crowdfunding, isso abre aí um potencial gigantesco que a gente quer também levar aos atores que participam do grupo de trabalho de negócios sociais. E aí de que forma a gente possa também trabalhar junto às universidades, para que elas esclareçam seus alunos, para que elas comecem também a disseminar essa informação e mostrar que é possível sim a gente pensar em novas formas de participação nos negócios da população. Quer dizer, tornar isso massivo como é o objetivo da norma da CVM. O crowdfunding de investimento é uma alternativa para o financiamento de empreendedores que têm dificuldade de acesso ao crédito, o que facilita o desenvolvimento de novos negócios. A nova regra traz mais transparência e segurança para os investidores. Passa a ser obrigatória a divulgação pela internet dos valores de investimentos confirmados de cada oferta. O emissor que não prestar as informações corretas fica proibido de fazer outra oferta. Inês Rocha, sócia da TLQ Consultores, disse que hoje ainda existem muitas dúvidas sobre o que é de fato e como funciona o crowdfunding. A regulamentação pode trazer mais clareza sobre a modalidade. A ideia de crowdfunding que tem sido disseminada está um pouco distante do que está na norma. Eu vejo a importância de explicar exatamente essa parte da educação. É fundamental para que realmente esse momento de implantação da norma represente alguma coisa que conduza os negócios ao sucesso. Dentro do conhecimento de crowdfunding existe um esforço muito grande de quem recebe o investimento e de você ficar buscando soluções e que nem sempre elas estão muito claras. E a norma vem justamente para esclarecer isso tudo e tornar o crowdfunding efetivo para o desenvolvimento dos novos negócios. A possibilidade de fazer oferta pública com despesas de registro já existia, com títulos de investimento, de participação. Mas agora a Constituição 588, a CVM regulou o mercado de investment-based crowdfunding, reconhecendo as plataformas como de fato os grandes gatekeepers desse mercado e colocando uma série de regras de proteção do investidor, de salvaguarda do seu investimento, de informação e de desclosio que vão assegurar que esse mercado se desenvolva de uma forma eficiente e reduzindo o custo de captação, mas com a proteção do investidor. Legenda Adriana Zanotto